Com o crescimento da demanda e da modernização da atividade aeronáutica no Brasil desde o fim da década de 1990, se pensou na criação do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, o CGNA, que tem a missão de gerenciar todo o fluxo do espaço aéreo brasileiro. O Coronel Ricardo é o chefe do CGNA, que explica melhor o funcionamento do centro. Nós somos responsáveis pelo gerenciamento macro de todo o fluxo de tráfego aéreo no país. Ou seja, diferente de órgãos de controle, que têm pequenas porções do espaço aéreo, nós gerenciamos todo o espaço aéreo brasileiro. Mas o trabalho do CGNA não se resume apenas ao controle do espaço aéreo. É aqui que são aprovados os planos de voo, facilitando o trabalho de pilotos e controladores de voo, além de até proporcionar maior economia de combustível, mas sempre com o comprometimento de garantir a segurança das operações aéreas. Nós iniciamos um trabalho de equilíbrio, na verdade, desde o momento em que as aprovações de voos de todas as empresas aéreas passam por nós. Então, para que nós possamos aprovar esses voos, nós temos que conhecer a capacidade que o nosso espaço aéreo tem, as nossas pistas têm, e a partir dali, então, fazer as aprovações de voos adequando à capacidade que nós possuímos. Enquanto você planeja a sua viagem, o CGNA trabalha 24 horas na monitoração das operações aéreas, gerando mais eficácia e rapidez na circulação do tráfego aéreo, permitindo que as aeronaves cumpram seus perfis ideais de voo, sem espera no solo ou no ar, garantindo, assim, que os voos no espaço aéreo brasileiro continuem rápidos, eficientes e seguros. Nós gerenciamos justamente a demanda e a capacidade. Então, no momento em que eu consigo equilibrar o que se pretende voar com aquilo que eu posso autorizar, eu já faço com que haja um refinamento do processo de aprovação e das aeronaves que vão, de fato, voar. Então, isso nos propicia um tráfego seguro, um tráfego eficaz e um tráfego eficiente. Legenda Adriana Zanotto